Música 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 Aplausos Aplausos consortia Sonidos Vem Vaca Vem Vaca Vem Vaca Vem aцы Vem Vaca Vem Vaca Vem Vaca Vem É o prefeito aqui no meio da galera Fala pra quintal Pronto vocês Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tira o veado da frente do boi. Alguém tira os dois veados da frente do boi. O maior já saiu. 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 O que é isso? 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 O que é isso?